Para comemorar os 70 anos do fim da Grande Guerra, a RioTV Câmara apresenta um documentário sobre a participação do Brasil no conflito. Dividido em três partes, você assiste agora o primeiro episódio do documentário Segunda Guerra, Outras Verdades. Eu sou Rubem Silveira, um correspondente imaginário. Volto aos tempos do Front com os nossos ex-combatentes para contar outras verdades da guerra que não podem ser esquecidas pela história. O Brasil nunca mais foi o mesmo depois da guerra. O Brasil moderno, o Brasil industrial, o Brasil urbano tem como certidão de nascimento a declaração de guerra às potências do eixo. O Brasil ú coastou colorado, o Brasil urbano tem como certidão deontos do eixo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A coragem vem e vamos em frente, porque nós temos uma missão a cumprir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BRASIL era um país que despontava na América do Sul, mas extremamente primitivo. O BRASIL era um país distante desse cenário. Não tínhamos de maneira alguma nenhum interesse em lutar contra a Alemanha ou provocar atos hostis da Alemanha. A população está mal distribuída e se aglomera no litoral. Nesta década de 40, só o Rio e São Paulo têm mais de um milhão de habitantes. São pouquíssimas mulheres frequentando os cursos superiores. As moças são criadas para serem as donas do lar. Há culturas, modismos e outros costumes rotineiros chegam da França. E não raro, este afrancesamento exagerado, por parte da sociedade, cai no grotesco. Quando a guerra explodiu na Europa, nós achávamos que estaríamos a salvo daquela guerra. Aquela era uma guerra de cachorro grande. Então, havia um oceano de permeio. Então, nós achávamos que esse oceano seria suficiente para nos manter afastados daquele problema e nós poderíamos continuar a nossa vidinha simples, mas muito feliz, tudo corria bem e tal. Nós éramos despovidos de muitas coisas. A classe trabalhadora tinha dificuldades, dificuldades de emprego, dificuldades de manutenção. Isso tudo gerava um certo clima de apreensão geral e, ao mesmo tempo, de submissão. E havia, entre as classes mais pobres, uma certa admiração pelo presidente da república. Eu diria que a classe média também tinha uma certa simpatia pelo Getúlio Vargas, que era o mandatário máximo de nosso país. Falta água, falta luz quase que diariamente. Problemas como a desnutrição e a mortalidade infantil são crônicos no Brasil dos anos 40. A situação aqui no Brasil, naquela época, era muito difícil. Telefonia precária. Espera-se horas a fio para se completar uma ligação. Naquela ocasião, eu era adolescente. As notícias que recebimos de vitórias ou derrotas de aliados em relação aos alemães tornavam o clima um pouco agitado por causa disso. E eu me lembro que as agitações não só se davam em razão desse noticiário, que não era também muito adequado. Os nossos jornais não traziam informações muito completas. As estações de rádio se serviam muito também de notícias de companhias, empresas americanas noticiosas, como a Reuters, Associated Press e etc. Mas as informações não eram muito precisas. Nas ruas das capitais, uma grande confusão de carrinhos puxados à mão por todos os tipos de ambulantes. As carroças para recolhimento de lixo são atração animal. Muitos pedestres e poucos carros, todos de marcas importadas. Não temos indústria automobilística. A frota de táxi é pequena e serve à elite e à classe média alta. O povão se aperta nos ônibus com suspensões duras. O bonde é mesmo o veículo mais democrático. Um exemplo que eu gosto de citar eram os irmãos Marinho. Moravam no Adóquilo, na Tijuca, mas iam de bonde para a sede do Globo. Iam, soltavam no lago da Carioca, na galeria Cruzeiro, e de lá se dirigiam a pé para a sede do Globo, que era por ali. Raramente, eu, com os automóveis particulares. Somos um país agrário e, assim mesmo, vivendo basicamente das culturas extrativistas, da monocultura do café no Sudeste, cacau na Bahia e criação de gado por esses rincões afora. No Norte, produção de látex, a matéria-prima da borracha, uma ou outra exportação de minério, cristais, muito pouca coisa. É que no Brasil não era um país industrializado. Naquela oportunidade, o Brasil era considerado essencialmente agrícola. Tudo vem de fora. Só mesmo os correios e telégrafos para alcançar os mais distantes lugarejos, levando alimentos, remédios e outros produtos de subsistência. O sistema de rodovias é muito precário. Eu viajei muito naquela época, na Rio São Paulo, mas era um desastre. A gente ficava atolado, de tanto em tanto, para chegar à resenda. Era um sacrifício. Andava-se melhor, como sempre, lá na região de São Paulo. E eram as estradinhas que nós tínhamos. A estrada nossa, a estrada Dutra, começava aqui por piedade, realengo, cascadura, não sei o quê. Aí de lá, de Santa Cruz, você ia pegar lá para subir a serra, a Serra da Zarara. Então, o que que acontecia nesta época, no Brasil de 39, 40, 41? As populações brasileiras, espalhadas ao longo do litoral, eram separadas umas das outras por imensos espaços vazios, cadeia de montanha, não havia estradas. As populações, elas, essas populações, só se intercomunicavam pelos caminhos do mar. Era um arquipélago. Importamos bicicletas, máquinas de costura, tratores, gasolina, lubrificantes. Tudo, tudo vem pelo mar. Uma guerra distante? Nada disso. Em 1939, os países americanos, preocupados com o conflito na Europa, realizaram no Panamá a primeira reunião com seus ministros de relações exteriores. Na ocasião, as nações americanas se declararam neutras e estabeleceram uma grande área de proteção continental. Em dezembro daquele mesmo ano de 1939, houve um incidente com o encoraçado alemão Admiral Graf Bonspey, que deixa a guerra muito próxima das Américas. Era extremamente eficiente, era um encoraçado. Tinha 21 canhões, veloz, blindado, armado. Ele causava um dano terrível à navegação aliada. Este navio tinha uma missão, afundar os mercantes ingleses e outros bandeiras inimigas do eixo. A estratégia era interromper o abastecimento de suprimentos para a Europa. E o encoraçado estava cumprindo as ordens. O Graf Bonspey já contabilizava nove navios afundados de bandeiras inglesa e francesa, inclusive aqui na costa brasileira. A Foz do Rio da Prata era seu teatro de operações favorito, porque ali o tráfego marítimo de mercantes era intenso. Além disso, os alemães queriam atrair parte da armada inglesa para a região, a fim de enfraquecê-la na Europa. E atraiu mesmo. Três cruzadores da armada inglesa, Exeter, Ajax e Aquiles, vieram em seu encalço. Encontraram o Graf Bonspey ao largo do Uruguai. Houve uma tremenda batalha naval. Essa batalha naval, danos de todos os lados, mas o Graf Bonspey foi atingido mortalmente. Então o Graf Bonspey se abrigou no porto de Montevidéu. O comandante alemão queria se aproveitar da condição de neutralidade uruguaia e se abrigou no porto. O governo inglês pressionou e os uruguaios deram 48 horas para o encoraçado alemão fazer seus reparos e zarpar. Fim do prazo e sem condições de combate, o comandante Hans Langsdorf foi para o mar aberto temendo por sua tripulação de quase mil homens e pela apreensão do encoraçado pelos ingleses. Deu ordens de desembarque e afundou o próprio navio. O comandante suicidou-se na mesma semana em Buenos Aires. O episódio do encoraçado alemão puxou o continente americano para perto da guerra. Me lembro das primeiras notícias. E atenção! A batalha do Rio da Prata envolvendo o encoraçado alemão Graf Bonspey e navios da armada inglesa provocou protesto por parte dos países americanos por terem desrespeitado a área de neutralidade do Uruguai. Alemães e ingleses responderam que não reconhecem o acordo do Panamá. Na Europa, a Alemanha lança a Wehrmacht em direção à França, violando a neutralidade de territórios como Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Os americanos protestam e o Brasil faz coro, mas a Blitzkrieg nazista avança. Hitler não respeita qualquer acordo internacional. A França capitula. Diante disso, os chanceleres das nações americanas voltam a se reunir. O encontro é em julho de 1940 em Havana, capital cubana. Os chanceleres americanos decidiram declarar Hitler fica furioso com o acordo de Havana. Aos poucos, fica muito claro que a própria existência do Brasil e suas necessidades, principalmente a exportação de bens primários para a Inglaterra e para os Estados Unidos, passavam a ser considerados pela Alemanha nazista como um atentado aos seus próprios interesses. Os chanceleres da Alemanha, os chanceleres da Alemanha e do Escho, eles tinham um mapa deles lá e todos os cadernos, mas tudo como time de futebol. Todo mundo muito feliz de estar marcando os tanques, a linha de avanço dos alemães. E a linha era muito grande, então tinha apostas entre os colegas. Não, eu acho que ela vai entrar na rua, se eu não sei tanto, eu já não sei quando. E se apostava soldo. Soldo era 18 mil réis, né? 18 mil réis. Era pouca coisa. Mas era a aposta que a gente podia fazer. Eu tenho lembrança que meu pai era instrutor da escola de Estado-Maior. Ele ficou revoltado. O adido militar alemão compareceu à escola fazendo propaganda da invasão da Polônia, na Blitzkrieg. Em 1940, para você ver, a cúpula da escola militar. Quem estava lá era o general Fiusa de Castro. Então, ele levou à escola militar o embaixador e o adido militar alemão à escola militar para uma visita. E depois, no almoço até melhorado, nós fomos para um cineminha que tinha no Realengo, que nós, cadetes, chamávamos esse cinema de milímetro, porque aqui no passeio tinha o metro, né? Então, o metro passei lá era o milímetro. Eles passaram um filme que se tratava da anexação da Áustria, que foi tomada só com passeio, com a parada militar e com a traição dos austríacos que aderiram ao nazismo de Hitler. O Hitler vem ao púlpito e fala para o povo austríaco. Então, quando ele começa a falar... Nunca aquela gesticulação do Jânio Quadros, ou do Jânio Quadros imitando a ele, estourou uma vaia... Uh, fora! O capitão Menezes Cortes mandou acender as luzes do cinema e repreendeu veementemente a turma, dizendo que a vaia era própria dos moleques. Não é. A vaia é o elemento mais barato que o povo tem para dizer não, não é? Então, saiu uma vaia federal e ele disse, eu vou acender a luz, vou apagar a luz, vou passar o filme. Acendeu? O resultado é que a vaia foi... Então, foi generalizada. Não deixaram nem Hitler começar a falar, escureceu, foi uma vaia. Pararam, as autoridades visitantes importantes foram embora e ficou aquilo, na minha ideia, mas, meu Deus do céu, isso é a escola militar do ré, é uma vaia. Eu participei, todos participaram da vaia. Ainda me lembro, aqui no Rio, de paradas, depois, com a simpatia do movimento entregalista, tipicamente daqueles movimentos racistas que se faziam na Alemanha. Os três estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tinham quase um milhão de descendentes ou mesmo de cidadãos germânicos. No Rio Grande do Sul, isso era muito mais evidente. No Paraná, na região de Blumenau, Joinville e por aí afora. E, certamente, seria uma área visada estrategicamente para ser ocupada em caso de necessidade. Tem um incidente que houve, se não me engano, em Blumenau, de um comandante, que era muito religioso, tomou conhecimento que a igreja se mora toda em alemão. Ele compareceu à missa e ele não sabia alemão. E o padre rezou a missa e fez o sermão todo em alemão. Naquela época, rezava-se a missa em latim. E o coronel patriota e católico fervoroso que era, foi firme. Ah, não, o senhor está no Brasil e vai ter que fazer o sermão em português. E disse para o padre se adequar. Voltou na semana seguinte e ouviu contrariado mais uma vez o sermão em influente alemão. Ele, indignado, ao término da missa, interpelou lá o padre. Como é que vamos? Não é possível, você está no Brasil. Ah, mas tem uma coisa, coronel. Se eu falar em português, ninguém entende. Voltou para o regimento. No domingo seguinte, sermão em alemão de novo. O coronel, dessa vez, nada disse. Voltou na semana seguinte e ficou esperando a hora do sermão e o padre caprichou mais uma vez no alemão. Aí o coronel... Contam lá pelo sul que ele, então, preparou uma surpresa desagradável. Reuniu, mandou a banda do regimento. Na hora do sermão do alemão, a banda adentrou, ficando... Depois da invasão ensurdecedora da banda, o padre Poliglota passou a fazer o sermão em bom português. Moral da história. Em tempos bicudos, é sempre bom saber aonde a banda toca. A propaganda nazista tinha agentes até da Gestapo atuando no Brasil. O que poucos sabem é que muitos pilotos alemães que foram integrar a poderosa Luftwaffe na guerra treinaram nas rotas comerciais aqui do Cone Sul. Isso proporcionava a eles uns voos longos. Perfaziam trajetos pelo litoral interior da América do Sul e repassavam as informações para os nazistas. A ameaça do Expo tinha seus tentáculos com a chamada Quinta Coluna de Espiões Nazistas, no Cone Sul. Eu fui levado em Buenos Aires a um restaurante muito antigo e que, por um general argentino, e durante o jantar, ele me perguntou, o senhor sabe o que era esse restaurante, originalmente? Não, não tem mais jeito. Era o QG da espionagem nazista na Argentina. Aqui funcionava um quartel general com rádios para tudo. Nós sabíamos, mais tarde, íamos a saber que muitos navios argentinos acompanhavam os nossos comboios e denunciavam a rota. O presidente Getúlio Vargas pronunciou em 11 de junho de 1940 um dúbio discurso a bordo do encoraçado Minas Gerais. As palavras de Vargas refletiam a simpatia do governo e da cúpula militar pelo regime totalitarista que se impunha na Europa em guerra. Era uma situação muito difícil, viu? Tinha o apoio do presidente do Vargas, do ditador Vargas, e principalmente da embaixada alemã. Era ostensivo. O ministro da guerra Eurico Gaspar Dutra e o general Gós Monteiro, chefe do Estado-Maior, chegaram a ser condecorados com a águia nazista pelo embaixador alemão. Filinto Miller, chefe da Polícia Política de Vargas, tentou impedir as manifestações antinazistas no Rio. Grande parte das autoridades era favorável a essas manifestações populares. O governo estava rachado. Foi assim que Filinto Miller perdeu o emprego. É porque a cúpula brasileira das forças armadas, que era o Exército e Marinha, e do próprio governo brasileiro, era a Pronazi. Como está provado numa carta do Hitler para o embaixador Hitler, alemão no Brasil, transformaram o Brasil em celeiro e reserva de matéria-prima para o terceiro Reich, quando vitorioso. O general Góes Monteiro, inclusive, já estava de malas prontas a convite do governo alemão para assistir às manobras de seus poderosos exércitos na Europa. Góes Monteiro, naquele livro de memórias dele, ele explica isso. Eu, o militar, e todos os militares no mundo, tinham admiração pelo profissionalismo do militar alemão, o poderoso exército alemão. Mas daí que eu tivesse ideias totalitaristas e nazistas, ia uma diferença muito grande. Se a cúpula militar tinha tendências em apoiar o totalitarismo, por outro lado, o chanceler Oswaldo Aranha, que tinha grande influência sobre Getúlio Vargas, era a voz dissonante do governo. Ele observou o potencial do americano e começou, era íntimo do presidente Vargas, começou a mandar recados e a falar. Em visita a Washington, o ministro das Relações Exteriores mandou o recado de lá. Presidente, o que vejo por aqui é que a Alemanha vai perder a guerra. Já declarava assim o Oswaldo que quem não formasse do lado aliado, não cooperasse para a guerra, não teria vez. E que ele recomendava até que nós enviássemos tropas. Essa política de aproximação com os americanos se estreita com a visita do general Marshall ao Brasil a bordo do Nashville, portanto, em território americano. Marshall promove um banquete no navio para as autoridades brasileiras e consegue dissuadir o governo da visita do general Góes Monteiro aos oficiais alemães. Ao contrário, o chefe do Estado-Maior é convidado sim para visitar os Estados Unidos. Parece que foi ontem quando ouvi a primeira notícia de hostilidade contra a nossa bandeira. O governo federal faz veemente protesto junto à embaixada alemã no Rio de Janeiro face ao covarde ataque sofrido pelo navio do Lloyd brasileiro Taubaté perto do porto de Alexandria no Egito no último dia 23 de março. O navio mercante completamente indefeso foi atacado por um avião alemão com bombas e metralhadoras em 70 minutos de completo terror. O piloto nazista ignorou as bandeiras brasileiras, a nossa neutralidade na guerra e o içar da bandeira branca ordenado pelo comandante do Taubaté Mário Fonseca Tinoco. 13 tripulantes foram feridos durante a brutal agressão. Um deles, o contador de bordo José Francisco Fraga não resistiu aos ferimentos e morreu. Em janeiro de 1942 o Rio de Janeiro é sede da Conferência de Ministros de Relações Exteriores dos países americanos. Os Estados Unidos tinham acabado de serem atacados semanas antes em dezembro de 41 pelos japoneses na base de Pearl Harbor. Então isso foi nos levar à guerra de certa forma porque o Japão atacou Pearl Harbor. Os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. O Japão era aliado à Alemanha. A Alemanha declarou guerra aos Estados Unidos. E um ataque contra um país americano significava um ataque a todos os signatários. As negociações entre brasileiros e americanos para viabilizar os apoios mútuos foram complexas. No esforço militar que se sucedeu houve pressão dos dois lados e fortes interesses em jogo. O Brasil viu ali um momento histórico para se equipar. por exemplo os americanos achavam que eles precisavam vir trazer a aviação dele e a marinha dele para o Brasil porque aqui era a passagem obrigatória de todo esse fluxo de navios que levava a suprimento. O Brasil estava mais preocupado em reforçar o flanco sul por causa das contendas com os argentinos e a quinta coluna perigosamente atuante. Armas e equipamentos novos eram direcionados para os comandos do sul e sudeste. Mas aí os americanos fizeram pressão pela construção de campos de pouso no nordeste uma região de suma importância estratégica na guerra. As novas pistas no nordeste foram encampadas pela Paner do Brasil e isso para não gerar um problema político parecer que os americanos estavam fazendo uma intervenção militar direta no país. O governo queria uma siderúrgica conseguiu. Os americanos liberaram 20 milhões de dólares. Foi assim que a CSN começava a nascer em Volta Redonda no Rio de Janeiro. Os submarinos alemães que ninguém esperava que eles tivessem capacidade para vir atuar do lado de cá eles sorrateiramente tranquilamente se aproximaram da costa dos Estados Unidos ninguém esperava que os submarinos chegassem lá nem mesmo os americanos. Então os submarinos chegaram e foi aquela festa começaram a explodir os navios que ficavam silhuetados contra a claridade do litoral. Foi um montão de navios afundados inclusive cinco navios brasileiros. Foram os primeiros navios que nós perdemos foram na costa dos Estados Unidos. 18 de maio de 1942 um submarino italiano chamado Barbarigo comandado por um capitão de corveta italiano chamado Enzo Grossi atacou o navio brasileiro comandante Lira ao largo do Ceará. Este ataque no nosso mar territorial foi realmente aterrorizante. O Barbarigo atacou o comandante Lira no dia 18. Qual foi a primeira reação já então com o espírito mesmo de uma organização militar? Nós tínhamos recentemente instalada em Fortaleza uma escola um agrupamento de aviação para fazer a adaptação dos pilotos brasileiros aos novos aviões que nós iríamos receber. O brigadeiro Eduardo Gomes deu ordem de que toda a instrução ministrada por essa escola fosse dada em cima do mar. Quatro dias depois do dia 22 de maio um avião desses dando instrução em cima do mar avistou um submarino coincidentemente era o próprio Barbarigo que havia atacado o comandante Lira e atacou o submarino. Este ataque então no dia 22 de maio foi o batismo de fogo das forças armadas brasileiras. Bem este ataque foi inócuo quer dizer nem acertaram o submarino nem o submarino que revidou acertou o avião. O nosso departamento de imprensa e propaganda divulgou aviação brasileira destruiu o submarino alemão primeiro que não era nem alemão era italiano e o que não era verdade. Essa propaganda irritou até o próprio Hitler que determinou ao almirante Donitz que era o comandante da força do submarino que fosse feita uma missão punitiva. Documentos recentemente descobertos no arquivo da marinha de guerra alemã a Kriegesmarine em Berlim revelam que Hitler planejou detalhadamente documentos com sua própria assinatura um ataque fulminante contra o Rio de Janeiro. Donitz que era um homem esclarecido não era nazista ele era um regular ele era um militar disse olha sei lá seu filho sei lá como é que ele chamava ele nós não podemos atacar esses caras nós temos núcleos nós temos centros nós temos uma quantidade de alemães de nome Santa Catarina no Paraná e no Rio Grande do Sul também resultado mas eu quero uma punição afundando a marinha mercante hostilizando a marinha mercante não deixando eles trafegarem nós vamos interromper e vamos dar um prejuízo nele danado em cinco dias seis navios de cabotagem foram torpedeados e afundados 652 mortos incluindo mulheres e crianças segundo alguns pesquisadores estudiosos raros chats do U-507 atacou sem piedade nos torpediamentos convencionais era comum o submarino fazer um primeiro ataque ao alvo e verificar os danos causados assim a tripulação e os passageiros tinham algum tempo para se lançarem ao mar na segurança dos botes salva-vidas antes de disparar a segunda carga de torpedos isso não ocorreu com os navios atingidos na costa nordestina o U-507 disparou sem intervalo de tempo as suas armas sem dar chances de qualquer manobra de abandono organizado das embarcações avariadas os alemães chamavam essas ações de alegre massacre A primeira vítima da guerra é a verdade Há quem diga que os navios brasileiros foram atacados por submarinos americanos Seria uma estratégia dos Estados Unidos para induzir o Brasil contra as forças do eixo Isso é uma versão mentirosa imaginária mas que surpreendentemente perdura há 60 anos apesar de todos os desmentidos oficiais possíveis e imaginários A gente sabe qual foi o submarino que atacou redigido isso no livro de submarinos da Alemanha tem-se o retrato do comandante desse submarino sabe-se o fim que esse submarino levou e o comandante sabe-se tudo e não há a menor razão dos americanos atacarem quando nós já estávamos praticando a vida na guerra já tínhamos um convênio já tinha tudo inclusive a parte lógica é idiota absolutamente idiota imaginar que os americanos venham atacar para a gente para entrar numa guerra que já tinha entrado eu com o Grosso um colega meu e o Homero estávamos na murada do navio quando eu olhei para o mar alto que já estava aquela onda revoltada muito alto o navio fazer aqueles corcovo e eu olhei e vi é um coqueiro de cabeça para baixo e a pessoa começou a rir mas não era o submarino que estava descendo submergindo e eu vi um periscópio e ele estava descendo aí eu julguei que era um sumiu aí esse Grosso que faleceu desapareceu no torpedeamento disse para mim ó é uma baleia é uma baleia que vem ali ou então um tubarão essa baleia e esse tubarão não era mais nada nem nada menos de que um torpedo o torpedo bateu a ré a meia nau o navio adernou e foi indo e levou 13 por incrível 13 minutos para ir ao fundo teve um colega nosso chamava-se Carlos Caberão ele ficou em cima do tombadilho do navio até o navio subir e nós gritando se joga se joga se joga e ele não se jogou aí foi tragado e entrou dentro do chaminé do navio quando o tenente Serpa me viu entregou-me o salvavida dele e eu disse se é seu tenente e perguntei-lhe o senhor não vai sair o senhor não vai deixar o navio ele respondeu-me sairei depois de todos os meus soldados nessa altura nessa altura nós começamos a ir para as baleiras a baleira que eu fui quebrou o basto foi em cima dela quebrou eu fui para dentro dele nadando mas ia lá em cima voltava a onda muito forte nos levaram lá em cima nós vimos tudo quando ela baixava da baquina em conto a gente não via nada até que nós conseguimos olhar uma baleira e vimos chegar o Araraj aí disse nós vamos para o Araraj quando ele disse vamos para o Araraj ele deu um grito e sumiu o tubarão levou e eu fui tanteando quando eu cheguei próximo ao Araraj ele foi protegado fechou não levou nem um minuto e foi para o fundo e eu naquela sucursão revoltado na água voltei e encontrei uma baleira enquanto estava abraçado aos destroços do navio assisti cenas que jamais pensei em ver na minha vida vi companheiros meus serem puxados por tubarões dando gritos de dor e desaparecendo outros os mais fracos perderam o juízo dizendo frases senex como eu quero café minha mãe me salve esse sentimento de raiva principalmente depois que nós sabemos que ali na ilha de Tinharé onde tinha o convento onde existia os padres alemães e eles eram que davam muitas mensagens para os submarinos e nós juramos que iríamos vingar a morte trachoeira dos nossos irmãos esse era o nosso sentimento vingança o consagrado compositor Silas de Oliveira também era pracinha da Febe e foi náufrago do Itajiba o sambista sobreviveu para eternizar as suas obras O U-507 foi o responsável pelo maior número de perdas de navios mercantes do Brasil Baipendi Araraquara Aníbal Benévolo Itajiba Arará e Jacira foram afundados por seus torpedos os navios de bandeira estrangeira Hamaren Ockbank Baron Desmond e Yorkwood somam 10 naufrágeos provocados pelo U-507 na costa brasileira O Getúlio era favorável ao totalitarismo era favorável ao Hitler Mussolini etc mas o povo foi para as ruas pedir guerra Oswaldo Aranha democrata realmente democrata ele fez um manifesto dele no manifesto brasileiro ele fez o rompimento da sociedade com relações vários países romperam relações diplomáticas com o eixo com a Alemanha com a Itália e com o Japão naquela oportunidade em Petrópolis em 1942 o Brasil rompeu relações com o eixo o Brasil não teve outra escolha a guerra informa o repórter S em edição extraordinária e atenção atenção Rio o Brasil acaba de declarar guerra às potências do eixo informou o repórter S o testemunho ocular da história de repente sem mais essa nem aquela o Eleazar virou-se parou a orquestra virou-se para o público e declarou o Brasil acaba de declarar guerra às potências do eixo e no dia e no dia 23 eu com o tenente fui para o mar num contra-torpedeiro construído em 1908 aí ele virou-se porque se tocou o hino nacional foi um entusiasmo a plateia toda se levantou cantou o hino nacional no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro os estudantes do colégio Pedro II foram às ruas em protesto contra os torpediamentos covardes aos nossos navios mercantes seguiram em passeato até o Baradolfo na rua da Carioca no centro o lugar é famoso pelo chope e sua culinária alemã os secundaristas seguiram para lá para quebrar tudo julgando que o nome do estabelecimento era uma homenagem a Hitler chegando lá se depararam com um ilustre freguês que sorvia tranquilamente seu chope escuro era o Ari Barroso radialista cronista apresentador de programas de sucesso compositor popular pianista comentarista de futebol flamenguista fanático e velho frequentador do Baradolfo do alto de uma cadeira fez um discurso inflamado em defesa do bar esclareceu que o Adolfo era um antigo proprietário conhecido por braço de ferro homem de bem e que a única força que usava era quando praticava queda de braço no balcão dos fundos em divertidas apostas com seus freguês ensinou aos jovens que o vandalismo não os levaria a nada por respeito àquela figura popular e sensata os estudantes desistiram do quebra-quebra e desde então o Baradolfo tornou-se o Bar Luiz um dos mais tradicionais do Rio de Janeiro o Brasil declara a guerra e daí o que fazer agora? aí vem a história pessoal desinformado ou talvez mal intencionado dizem que os americanos pressionaram para que o Brasil enviasse soldados à guerra pelo contrário não tínhamos ligações do exército brasileiro com o exército americano eles julgavam que o Brasil acarretaria muito mais problemas para eles indo à guerra com tropa do que auxílio uma tropa inexperiente que não combatia desde 1870 não tinha equipamento armamento eles teriam que fornecer tudo apesar que nós pagamos tudo não poderia distrair material de apoio à Europa para nós para vocês terem uma ideia nos deram professor de francês quando nós fizemos o curso do exército aqui para ele lutar do lado do americano nunca de inglês e nós íamos trabalhar nos hospitais americanos a marinha estava inteiramente desaparelhada para enfrentar a guerra essa que é verdade a nossa esquadra era de 1910 obsoleta e o nosso inimigo era o submarino e nós não tínhamos como enfrentar os submarinos mas os Estados Unidos o governo americano nós nos juntamos ao governo americano e ele nos deu então um apoio imaterial e inclusive recebemos 24 navios dos Estados Unidos com isso nós conseguimos desempenhar o nosso papel eu estava viajando de passageiro no correio aéreo logo depois que eu voltei dos Estados Unidos quando o avião pousou em Salvador veio um soldadinho com um telegrama na mão tenentivo tenentivo de que sou eu aí eu peguei o telegrama na mão olhei assim ali dizia assim tenente Ivo Pax passageiro can litoral deveis desembarcar e prestar serviço nessa base assinado Eduardo aí fui falar com o comandante da base major Aquino comandante isso aqui está errado ele disse ah você que é o Ivo não está não mas major eu sirvo servias hoje de noite já vai fazer patrulha eu fiquei pasmo com aquele troço aí eu digo mas major eu não sou solo nesse avião mas vai ser você não é comandante B-25 eu digo sou é a mesma coisa aí digo ah não dá nem sei nem sei por que lado é a porta de entrar no avião não mas vai chamar estava um instrutor Zé Firmino me levou direto para ver eu digo pô mas você não vai me mostrar ele disse não estuda em inglês ninguém entende era o meu instrutor ele disse senta aí eu sentei no banquinho sem duplo comando sem nada me amarrei o Zé Firmino se amarrou virou para trás Zé vem dar a partida então veio o mecânico lá de trás e dar a partida eu fiquei espantado que a partida no meu entender toda errada completamente errada havia um processo para dar a partida o mecânico fez tudo errado para mim tudo errado mas o avião pegou tirou para cá fumaça pegou aí quando o mecânico saiu eu digo você erra para o Firmino porra por que você não dá a partida toda vez que eu tento ele não pega até 42 época da neutralidade do Brasil na guerra os pioneiros aviadores de patrulha se arriscavam mar adentro em monomotores sem radares e com baixa autonomia de voo os pilotos executavam manobras simulando ataques aéreos aos U-boots alemães um blefe aéreo que deu certo muitas vezes os submarinos se viam obrigados a mergulhar e perdiam os comboios de vista isso está provado em documentos encontrados nos arquivos dos próprios alemães a participação feminina na FEB foi praticamente uma imposição americana Elsa dá detalhes de bastidores todas nós fomos voluntárias todas porque quando quando os americanos perguntaram ao general diretor de saúde Jornal Sousa Ferreira pelas enfermeiras para a FEB nós não temos não vocês tem que ter tem que ter porque as nossas estão muito cansadas não falam a língua dos seus doentes vocês tem que ter enfermeiras de vocês foi aí que eles mandaram chamar então a diretora da escola na NEB e o general Sousa Ferreira foi quem me contou isso era uma senhora muito gorda que sentou-se com dificuldade e virou-se para o general e disse o senhor que deseja general isso é porque nós temos que formar um grupo de enfermeiras para mandar para a guerra quanto vão ganhar as enfermeiras foi a primeira pergunta que ela fez quando ela soube que era 420 merréis levantou-se disse enfermeira de ananel e não ser sujeita a ganhar isso deu as costas e foi-se embora e o general ficou com a gente brinca dizendo ficou com as calças na mão sem saber o que fazer resultado lembrou-se da maluca que tinha se apresentado voluntária e aí abriu o voluntariado das 67 enfermeiras 6 foram para a aeronáutica trabalhar junto ao primeiro grupo de caça elas fizeram curso nos Estados Unidos para ir à guerra a FAB ofereceu o soldo de tenente que era um conto e 200 então elas foram para a FAB foram 6 enfermeiras da ananel para a FAB as outras 61 voluntárias fizeram o recém-criado curso de emergência de enfermeiras da reserva do exército aqui no Brasil quando eu estava reorganizando a Cruz Vermelha em Pernambuco chegou um telegrama do general diretor de saúde dizendo aberto o voluntariado de enfermeiras caso continue de pé seu oferecimento retorne imediatamente eu fui ao comandante da região general Nilton Cavalcante mostrei o telegrama e ele me perguntou muito isso porque ele tinha um jeito de falar muito engraçado meio compassado mas arrastado onde é que a senhora quer ir ele disse olha general eu já devia estar lá não acha? aí fizemos o curso de oficial da reserva o curso de enfermeiras da reserva do exército foi um curso puxadíssimo porque era a primeira vez que tinha mulher no exército e ninguém sabia o que fazer com a gente então o nosso treinamento foi um treinamento bruto inclusive a passagem do pórtico de 5 metros de altura sem rede pórtico esse que já nem existe na escola de educação física dado o perigo que ele representa nós tínhamos que passar naquela porcaria todo dia até hoje eu não sei para que mas terminado o curso a febre estava sendo organizada e o general me chamou e disse olha agora eu tirei primeiro lugar empatada com mais duas nós tínhamos 9,5 fomos 3 com 9,5 e das três eu era mais moça portanto na lista eu figurava em terceiro lugar mas ele manteve o compromisso eu fui mandada na frente antes das outras com toda sinceridade nós chegamos lá desprovidos de tudo só com o coração o pensamento e a nossa vontade de guerrear e de fazer aquele revanche do que o alemão veio aqui nas nossas costas torpilhar o nosso navio e aí Amém. Amém. Amém.